A Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para explicar como isso vai poder ser feito, hein, Pathy? Exatamente, Manu, a gente sabe que essa lei foi sancionada este ano e já funciona em alguns estabelecimentos, igual farmácias, né? Uma mulher pode chegar lá e ser acolhida. Agora, os cartórios do Brasil também aderiram aí a essa mobilização, a este acolhimento, né? São cerca de 7 mil cartórios em todo o país e quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o Bruno Quintiliano, que é presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM, aqui em Goiás, né? Bruno, bom dia para o senhor. Explica para a gente de que forma que vai funcionar esse trabalho. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Funciona da seguinte forma, como já divulgado, né, chega numa farmácia, chega em qualquer lugar, será recepcionado pelos nossos colaboradores naquele atendimento que a mulher está sendo feita ali, apresentou aquele X vermelho na mão ou simplesmente comenta com um colaborador, tá? Rapidamente, esse então fará a acolhida dessa mulher e fará uma ligação para o 190. Então a gente toma conta desta parte de fazer essa ligação e acolhimento dessa vítima, dessa mulher, seja por qualquer violência, a gente fala doméstica, violência sexual, psicológica, violência doméstica. Todos os cartórios abraçaram essa causa no Brasil, os funcionários passam ali por um treinamento, como que é feito? Sim, iniciou-se então com a Noreg Brasil, tá? Que congrega todos os cartórios a nível Brasil, de todas as especialidades, tá? E aqui em Goiás, nós da ARPEM, eu como presidente, abraçamos também essa ideia. Agora, devagar, estamos já divulgando para que todos os cartórios também façam adesão. Claro que é uma adesão voluntária, mas a gente acredita que todos irão participar. Ontem mesmo já fizemos a nossa preparação dos nossos colaboradores aqui no meu cartório, como o primeiro de Goiás a entrar nessa campanha. E estamos então agora espalhando para todos os outros cartórios. Acreditamos que todos sim vão participar. Agora, por que os cartórios? É um ambiente mais acolhedor, mais discreto, porque a descrição é muito importante nesse tipo de caso, né? Sim, sim. O cartório, pela capilaridade, nós somos, como você disse, mais de 1.500 cartórios no Brasil. Em Goiás, nós somos 516 cartórios. Tem cartórios em todas as cidades e em todos os distritos. Às vezes, lá naquele distrito não tem uma delegacia, mas tem um cartório. Tem um tabelião lá responsável por aquele atendimento. Então, é primeiro por essa capilaridade e, segundo, pela proximidade que o cliente, o usuário, tem para o cartório, no sentido de quando está fazendo uma procuração, está fazendo uma escritura, querendo ou não, conversa-se, acaba-se conversando outras coisas que não daquele ato. E a mulher precisaria, então, só fazer o X? Às vezes, não. Às vezes, um simples conversar com aquele atendente, ela pode estar ali junto com o marido dela e sendo pressionada a assinar aquele documento. É uma violência psicológica. E a gente está pronto para recebê-la, acolhê-la. Se, no momento, ela ficar um pouquinho constrangida, a gente receber essa denúncia e não der tempo da polícia chegar, a gente anota ali, disfarçadamente, o telefone, os dados dela e a gente aciona a polícia. Isso que eu ia perguntar. Ela chegou, foi acolhida, teve aquela conversa, abriu o coração ali. E o que acontece? A polícia pode ser chamada ou mesmo fazer esse encaminhamento para depois, é assim? Sim, isso. É porque, às vezes, a violência, digamos, psicológica, em que ela não vai conseguir ficar ali no cartório, né? A gente não entende todos os casos também, né? Isso vai muito da mulher, da vítima, no caso. Sentindo-se constrangida a ficar, a gente vai anotar e acionar a polícia para que vá naquele endereço. E dê esse suporte a essa mulher. E dê o suporte, isso mesmo. Muito obrigada pelas informações, Manu. Está aí uma iniciativa excelente, né? Que outras empresas, outras instituições também abracem essa causa, porque só este ano aí, no último ano, Manu, foram 17 milhões de mulheres aí que sofreram algum tipo de violência, seja psicológica, sexual ou física. Então, pode ser alguém que está bem do lado da gente ali e a gente não tem essa percepção. Agora, essa mulher tem este ponto, mais este ponto de acolhimento aí em todo o Brasil. Cerca de 7 mil cartórios abraçando essas mulheres, Manu. É, Paty, infelizmente, o que a gente viu durante a pandemia foi um aumento, né? Dessa violência doméstica, não só contra as mulheres, mas contra crianças, adolescentes, idosos também. Então, quanto mais ajuda a gente oferecer, quanto mais opções essas vítimas tiverem de pedir ajuda, né? De pedir um socorro, sem dúvida alguma, vai ser melhor para todas essas pessoas. Obrigada, Paty, pelas informações ao vivo aqui para a gente.